O Ricardo, você não chega aqui? Isso tudo é dele aí amanhã? Eu já sabia que você ia falar isso e já tinha sido um problema, tá vendo? Eu não sabia que eu não sabia que você ia falar. Bom, senhores, na realidade é o seguinte, nós fizemos uma pesquisa e não existe um fundo semelhante ao que nós achamos no Brasil. Quando o meu pai, em 1970, comandou a polícia militar, ele criou o FUNRESPOL. E eu peguei o FUNRESPOL e serviu de modelo. FUNRESPOL? FUNRESPOL. Fundo de Recuperação da Polícia. Isso é justamente o que existe até hoje para a recuperação do equipamento da polícia militar. Foi isso que serviu de modelo e de diretriz para que nós pudéssemos construir e organizássemos a nossa parte do nosso Fundo de Recuperação de Calçadas. Nosso Fundo de Recuperação de Calçadas, ela já existe há algum tempo, então foi feito esse trabalho, foi criado. O decreto, basicamente, é o seguinte, foi criado por lei, a presidência nata é do secretário de obras e tem um conselho administrativo. Esse conselho administrativo faz parte de uma secretaria, sem as quais a nossa secretaria, que eu já digo nossa, que eu faço parte do secretário, eu sou meio inquilinado aqui e lá. É verdade. E a UFGM, a Secretaria de Urbanismo, por favor me ajude aqui, eu digo que o urbanismo também passa parte. A Secretaria de Meio Ambiente também faz parte dessa parte, digamos, de conselho. O IPUP também faz parte, para dar diretriz. E tem a outra parte que é subordinada a esse conselho, e uma parte que é vinculada diretamente à Secretaria de Obras, diretamente à Secretaria de Obras, que seria a parte bem administrativa, que seria a parte executiva, que essa parte executiva, que faria as licitações e acompanhamento das obras, se necessário, ou se seriam obras pontuais ou não, porque a Secretaria de Governo Municipal, a UFGM, hoje, ela está com as estruturas dos distritos municipais, distrito de manutenção urbana. Então, eles também têm interesse, em parte, desse recurso, para o atendimento de alguns serviços pontuais. Então, eles também têm interesse nessa parte, de pequenas tiras pontuais, de atender aquela solicitação de recuperação de uma pequena... de uma rampa localizada, essa situação, o atendimento imediato de uma solicitação do Ministério Público. O decreto foi todo sistematizado, como deve funcionar o Fundo RECOL, o Fundo RECOL, de onde deve vir o recurso, porque o recurso, uma parte vem do próprio milário municipal, outra parte vem de multas do SMU, multas, movimentos de passada. E está agora na procuradoria. É isso? Ela vai ser encaminhada após a banalização julho, nós vamos fechar em luta de regulamentação e encaminhar ao jurídico. Tem que ter, só tinha que ter no caso da manutenção... Verdade, porque tem o ajuste desse, porque quando nós tivemos um decreto, tanto os distritos de manutenção urbana e era um decreto da Secretaria de Óbito. Agora, eles estão mais na fecha. Então, tem que ajustar isso aí. Então, é essa parte. Só a fonte de recursos é uma parte do erário público mesmo. Isso, e outra parte, a parte do SMU, que tem a parte de multas. Uma coisa que seria interessante também é que o Fundo Recal, ele não é para construção, deixar bem claro, de calçadas novas. É só recuperação de calçadas. É isso. Pode ser nova. Pode ser nova também. É a questão de um enfoque. Mas não grandes extensões. É a questão de um enfoque, né? É. É uma resposta, por exemplo, isso depois de aprovado, é uma resposta, eu entendo assim, como uma resposta do município, em que o município consegue recuperar algumas coisas pontuais, né? Sem ter que executar grandes processos licitatórios para a recuperação de algum trecho, como se for da calçada, né? E essa diferenciação é importante, né? Porque, por exemplo, nós temos a revitalização de grandes ruas, né? Como tem agora na Risconde, que vai começar. Ou já começou? Quer começar? É. 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 Só o projeto. E o Fundo Recal, não. O Fundo Recal vem para ser mais pontual na recuperação. E quando nós recebemos muitas solicitações aqui, muitas vezes a gente não tem como dar resposta imediata, né? Para a recuperação da calçada. E o Fundo Recal, uma vez que ele esteja aprovado, que o recurso esteja entrando, então, vai possibilitar a resposta imediata, né? Então, isso é uma coisa legal que eu acho importante deixar destacada. Inclusive, a gente vai fazer a indicação para a dotação, para o orçamento 2012, né? Vai ter uma rubrica prevendo aí a possibilidade de atraso de recursos para o Fundo Recal. Agora, uma coisa outra importante que eu queria falar para o pessoal é que a indicação, por exemplo, da recuperação pode ser nossa, por exemplo, pode ser do CREA. o próprio CREA ele pode solicitar que determinado trecho seja atendido com o recurso Fundo Recal. Quer dizer, de onde parte essa solicitação? Pode ser de qualquer instituição, de qualquer pessoa? Como é que vai funcionar isso? Qualquer ideia? Toda a indicação vai ser colhida e avaliada, né? Com certeza nós vamos trabalhar dentro das prioridades, né? A ideia é que se utilize esse recurso, mas sem muita burocracia, que seja mais rápido, é isso? Exatamente. Na verdade, o gerenciamento, que o presidente é o secretário de obra, mas tem representantes de várias secretarias, esse que vai definir quais são as obras. E vai ter o conselho, né? Vai ter o conselho que vai definir isso aí. O que é? Isso aqui. Fiquem bem. Alguém tem alguma pergunta? O que vocês entendem por recuperação de causadas? Sim. Coninicialmente. Até. É isso que... Essa é uma definição principal, o caso que... Essa definição que não ficou bem clara, essa ponteira. Se como a gente, como município, ele tem a prioridade de que a causada, a manutenção da causada por conta do detalhe, né? E aí você... E aí... E aí E aí E aí Obrigado.